Fala galera que curte o canal Brasil do 3, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a transportadora Grana Eleiro que está com vagas para o motorista Então vamos lá, a vaga disponível para o motorista carreteiro E os requisitos são ter habilitação categoria E, curso MOP atualizado E essa vaga aí pessoal está disponível para São José do Rio Preto, São Paulo Americana, São Paulo e Três Lagoas no Mato Grosso Se você ainda não tem o curso do MOP ou seu curso do MOP está vencido Vou deixar na descrição aí o link da central do caminhão Que eles tem autorização aí para ministrar o curso online, tá bom? E os interessados em trabalhar na Grana Eleiro Transporte Devem encaminhar o currículo para currículo.graneleiro.com.br E esse e-mail vai estar na descrição aí, tá bom? Lembre-se de enviar seu currículo atualizado para a empresa entrar em contato com vocês, tá bom? Deixa o like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho para estar recebendo as notificações aí de novos vídeos, tá bom? Desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo